Vai ser sucesso! Vem raiando no céu o novo dia, e com elas ainda estou, pois o mundo foi feito por Deus, para o nome conquistar o amor. Eu sou assim, bandoleiro, eu sou assim, bandoleiro, eu sou assim, bandoleiro, bandoleiro do amor. Eu sou assim, bandoleiro, eu sou assim, bandoleiro, eu sou assim, bandoleiro do amor. Nas crianças, eu só encontro mulheres que gostam de amar e bailar, que fazem aquilo que eu gosto de ir pra casa, não posso às vezes voltar. Me perco no meio do som, agarradinho, danço sem parar, no calor, na febre do amor, não há quem não pretenda ficar. Vem raiando no céu o novo dia, e com elas ainda estou, pois o mundo foi feito por Deus, para o nome conquistar o amor. Eu sou assim, bandoleiro, eu sou assim, bandoleiro, eu sou assim, bandoleiro, bandoleiro do amor. Eu sou assim, bandoleiro, eu sou assim, bandoleiro, bandoleiro do amor. Eu sou assim, bandoleiro, eu sou assim, bandoleiro, eu sou assim, bandoleiro do amor. Ei, Marzoni!